Música Prajad Besarach, muitos perguntam, principalmente uma pessoa que não foi educada religiosamente, ele pergunta o seguinte, ele vai em uma sinagoga e a reza é de um jeito, ele vai em outra sinagoga e a reza é de outro jeito, ele vai eskenazi, vai esfaradi, vai no temani, não entende nem o que estão falando, vai no marroquino, vai, cada um tem seu costume, por que tantos costumes diferentes, dentro do mesmo povo a Torá não é uma só, as regras e as leis são uma só, mas na hora de pôr na prática, esse acrescenta isto, o outro tem esse diferente costume, um come arroz em Pesach, o outro não come arroz em Pesach, um tem um tipo de canto na mesa de Shabbat, se senta, ele canta de um jeito, outros cantam de outra forma, tem um rabino muito importante em Benebrac falecido, Ravlandos, chamava, e ele explicou assim, quando o povo de Israel entra no mar, diz o versículo na Shira, cada tribo tinha sua passagem, seu túnel, cada tribo tinha sua passagem, seu túnel, mas tem uma coisa interessante no Midrash, os túneis não eram fechados, eram como se fosse de vidro transparente, de água, água cristalina dura, da própria água do mar, e podiam enxergar uns aos outros, diz o Ravlandos, aqui está a dica, cada tribo, cada comunidade, cada sua queira tem que manter seus costumes, por isso tinha doze tribos, doze caminhos, cada tribo seu costume, mas para um não se energole, olha, nosso costume é assim, você não presta, e você não presta, por isso eles se enxergavam entre si, para dizer que todos fazem parte do mesmo time, do povo de Israel, é como um exército, que você tem, no exército, vocês têm tanquistas, tem, certo? Tem um exército, não, aéreo, marítimo, tem tudo, tudo é necessário, assim Hashem criou, tem doze tribos, tem diferentes costumes, mas todos, apontando para o mesmo caminho, sabendo, sem desprezar, respeitando os outros costumes, você acostuma assim, tudo que se enquadra dentro da Al-Ajá, que você está fazendo correto, conforme a Al-Ajá, não importa, se você costuma assim, esse é o costume de seus antepassados, é assim, esse é o tipo de música que se canta, tudo bem, esse é o tipo de reza, pronúncia que você faz, também está tudo bem, sempre que siga o costume de seus pais, e não por isso temos que desprezar os outros, esta é a dica, das doze tribos, nos doze túneis, na passagem pelo Mar Vermelho, Shabbat Shalom. E aí Legenda Adriana Zanotto